Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Para quem não me conhece, está chegando agora. O meu nome é Janete Schneider. Olha que linda essa sambambaia. Magnífica. As palmeiras. Olha que linda. Gromelhas. Olha essa árvore, que sonho. Parece trevo. Esse lugar é muito lindo. A sica. Mais sicas. Olha que sonho. Olha esse guembe. Que lindo. Esse lugar é lindo demais. Muito guembe. Mais bromélias. Mais bromélias. Olha que maravilhosa. Olha que maravilhosa. Na árvore. Os pinheiros. A casinha de bambu. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Br Engineers. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, se gostarem, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada a todos e Deus abençoe. Não esquece de ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Tchau, até o próximo vídeo.